Fiz muita coisa assim, o band inteiro em Nova Iorque, eu aqui no Zoom, da Espanha, tudo que eu ia viajar, não viajei. Nova Iorque, eu te amo. Muito bom! Muito bom! Olha essa energia! É isso aí, minha! A energia é essa! Felicidade, Jorge! Que maravilha! Não é? Não é? Desafio! A gente consegue dar um jeito! A jamba aqui tá delicioso! A gente vai ficar muito feliz! É uma honra! Só uma honra! Ah, eu tô simpando! É uma honra! É uma honra! É uma honra! Ah, eu tô simpando! Ai, que bom, Marisa! Não sei se vocês estão me ouvindo Mas manda um beijo geral, por favor Ah, eu nem falei que era você Porque eu passei discreto, mas vou falar aqui Se vocês forem discretos, eu conto que é a Marisa Moura As vozes lindas juntas, né Jorge Lindas, viu Arrasou, ó Saudade de uma poteia, minha gente Enfim, eu só tenho a agradecer de fazer música Porque salvou a minha quarentena Poder produzir nesse período De tanto desalento Poder lidar um pouco com esse escape Que é a arte, que é a poesia Que é a música Dar com essas palavras, com essas mensagens Com as melodias Com as coisas que podem elevar um pouco O nosso nível existencial Para além do cotidiano tão duro Que todo mundo está vivendo É o que é o carving Que todo mundo está vivendo Legenda Adriana Zanotto